E como é que é pessoal? Sou eu Savage ou Simão e sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui as piores ideias de sempre que já foram adicionadas a qualquer Call of Duty. Isto vai ser um top 5, portanto eu vou dar as minhas piores ideias do número 5 para o número 1. Isto é a minha opinião, claro vocês podem ter opiniões diferentes ou até terem ideias diferentes das minhas ou ordenadas de uma maneira diferente como vocês queiram, portanto se houver alguma cena a dizer sobre isso ponham nos comentários pessoal. Mas pronto, vamos começar aqui com o número 5. Supply Drops. Bem, as Supply Drops foram uma coisa que foi introduzido no Advanced Warfare. É uma coisa que nunca me agradou a ideia porque simplesmente a maneira como se ganham as coisas torna-se random. Qualquer, não há qualquer tipo de skill, podes ganhar uma skin mais bonita, uma camuflagem, mais bonita, uma camuflagem, um olfato para o teu boneco, tudo o que tu quiseres. Tudo o que se pode ganhar no jogo, reduz-se a pura sorte e muitas das vezes, eu diria em todos os Call of Duty's, basta vocês serem um pior jogador, com pior QD, pior win-loss, pior score por minute, vocês ganham os melhores itens mais facilmente. Isto é uma maneira de manter colado ao jogo os jogadores que não são tão bons, dando-lhes armas melhores, etc, etc. O sistema foi melhorando, do AW com as variantes que mudavam os status nas armas, eu odiava aquilo, era muito mau mesmo. Depois passámos um bocadinho melhor para o Black Ops 3, mas mesmo assim, a maioria das armas de DLC, para mim, são inoptíveis, a não ser que seja através daqueles de 125 win-loss ou de 100 win-loss, etc, etc. E mesmo assim, quando ganho, ganho sempre as piores armas, e isso deve-se aqui ao meu QD alto, ao meu score por minute, etc, etc. Portanto, quanto piores forem os vossos status, mais hipóteses têm de ganhar uma arma melhor. No Infinity Warfare, eles fizeram um sistema que estava um bocadinho melhor, vocês podiam ganhar as variantes através das supply drops, havia algumas variantes que se podiam ganhar através de pontos que dava para as construir, mas depois, as armas DLC podiam-se ganhar através de supply drops ou de challenge, e isso, para mim, é o ideal. O Infinity Warfare podia ter o melhor sistema de supply drops, se não fosse o facto de ter variantes. O sistema em si é bom, mas como o Infinity Warfare tinha variantes de supply drops, e por fim, no World War 2, que é o último Call of Duty, o sistema é um bocado confuso, é tipo o do MWR, ou o MWR Remastered, para aqueles que não sabem, e não é muito o meu estilo, porque aqueles pontinhos para fazerem variantes que não servem para nada, simplesmente as caixas não servem para nada, ou então, só para as pessoas que têm muita sorte de ganharem as supply drops. Mas pronto, este é o número 5. No número 4, temos os Specialists, isto foi introduzido no Black Ops 3, e teve também no Infinity Warfare, no World War 2 acabou por desaparecer, simplesmente porque nem fazia sentido haver tal coisa, mas os Specialists, provavelmente a maioria de vocês sabe o que são os Specialists, mas se alguns de vocês não souberam o que são os Specialists, basicamente eram habilidades especiais, e era uma coisa que o Call of Duty, para mim, não precisava, porque o Call of Duty em si, as coisas que tornam o jogo no skill, e uma delas foi a adição dos Specialists, que tornou o jogo ainda mais à base de armas que não precisam de skill nenhum, ou que se resumem a sorte, por exemplo, e, para mim, era uma coisa que não fazia falta no Call of Duty, tanto no Black Ops 3 como no Infinity Warfare, mas pronto, eu não tenho nenhuma preferência em nenhum dos dois, se um dos sistemas é melhor ou não, eles vão, os dois, basicamente, dar à mesma coisa, apesar de no Infinity Warfare ter um nome diferente, e não me levem isto a mal, mas, é claro que há Specialists que precisam e requerem de skill, mas adicionam um fator de sorte e de no skill maior do que o de skill que adicionam, muitas vezes, e para um jogador, muitas vezes, e para um jogador mais experienciado, que já joga este jogo há muitos anos, é um fator que está a ajudar mais os noobs do que ele, portanto, é um pouco irritante. No número 3, temos mapas mal concebidos, ou seja, ou muito grandes, ou muito pequenos, ou com muitas lanes, ou etc, etc. E isso não é uma coisa que seja introduzida em um Call of Duty específico, não é nada disso, não é algo que os developers façam no propósito só num Call of Duty, ou só num outro, mas é o que parece. Porque podemos ver, por exemplo, no Call of Duty Ghost, o estilo de mapas era que tínhamos dois mapas bons, e depois tínhamos o resto dos mapas que eram gigantescos, não fazia sentido nenhum termos aqueles mapas para mods de jogo 6v6. Team Deadmatch era completamente horrível por causa disso, e qualquer outro modo de jogo. Ghost foi estragado, maioritariamente, pela M27 com Thermal, pronto, isso é um facto, mas principalmente pelos mapas que são gigantescos, que quase que impulsionam as pessoas para acamparem mais, e isso não era nada bom. Depois, vemos no World War 2, que foi o outro grande problema, os mapas também, que eram demasiado compactos, parecia que estávamos a jogar no Ketown todas as vezes, sem os stress jumps, com mapas muito compactos, com granadas muito fortes, sem podermos escolher classe, sem que temos grande variedade, os mapas do World War 2, tornaram-se completamente nojentos, são muito injogáveis, e é bastante complicado defenderem uma posição, ainda por cima sem supressores, sem nada disso, é muito complicado vocês defenderem certa posição no mapa. Nós temos um dos grandes code killers, pelo que dizem por aí, que é o Thrust Jump. Isto foi introduzido no Advanced Warfare, no Advanced Warfare não era bem um Thrust Jump, era mais um Double Jump, e porquê que isto foi introduzido para a cena do Call of Duty? Bem, isto tudo deve-se ao facto de a comunidade querer mudanças no jogo, e então o que a Sledjammer decidiu fazer, no seu ano de estreia, for fazer um Call of Duty com Double Jumps, e simplesmente não se deram bem, no ano a seguir, Black Ops 3, a mesma coisa, o Black Ops 3 podia ter sido um jogo excelente, se não fosse o facto de ter Double Jumps, e o Infinity Warfare vai pelo mesmo caminho. Apesar de adicionarem um fator de Skill muito grande, mesmo, muito grande, nas Grand Fights de um para um, em jogos, em modos de jogo, de equipa, em qualquer coisa, pronto, qualquer modo de jogo, os modos de jogo tornam-se muito, parece que está sempre a haver muita ação, e, por um lado, para certas pessoas isso pode ser bom, juntamente com o fator da Skill Gap, que se cria com esses jumps e assim, mas, apesar da grande Skill aumentar, existe muita Randomness, ou seja, tipo, tu não sabes de onde é que os inimigos podem vir, existem mil rotas possíveis, é muito difícil prever o movimento do inimigo, podes estar à espera de um inimigo, através de um canto, ele pode vir pelo chão, pela parede, ou simplesmente a voar por cima de ti, e isso causa uma... é muito difícil de prever, que é o que nós não estávamos habituados no Call of Duty, e isso causa muita confusão nos mapas, e como eu disse, a Randomness, que muitos jogadores de Call of Duty não gostam. E, em primeiro lugar, temos o Skill Based Matchmaking, para aqueles de vocês que não sabem o que é o Skill Based Matchmaking, é que os jogos em que vocês entram, dependem da vossa Skill, ou seja, se vocês tiverem um QD mais alto, um score por minuto mais alto, como voltei a falar, como tinha falado nas Supply Drops, isso influencia os jogos, os lobbies, em que vocês entram, ou seja, se vocês tiverem um QD mais alto, vão entrar com os jogadores, mais ou menos, do vosso QD, e isso tem sido implementado, desde o Call of Duty Advanced Warfare, o Advanced Warfare e o World War 2, tiveram um Skill Based Matchmaking muito forte, por isso era difícil, os lobbies eram muito mais difíceis, e eu acho que no Black Ops 3, e Infinite Warfare, havia um Skill Based Matchmaking, mas é o Skill Based Matchmaking básico, que eu acho que até faz bem insistir, que é para os nubes não serem decimados, todos os jogos, agora, não é um Skill Based Matchmaking, é que o de making, é que eu estou a jogar contra try-hard, todos os jogos, estão a perceber, terem um DNA Bomb, no Advanced Warfare, era basicamente impossível, porque vocês só jogavam, com o pessoal da vossa skill gap, então, era try-hard contra try-hard, e eu acho que isso não devia ser implementado, muito bem, se for implementado no modo de rank, no modo de arena, no modo competitivo, aí, claro, faz sentido, aí tem que ser assim, mas o que acontece, quando se cria Skill Based Matchmaking, para public match, é que os jogos não são divertidos, é só sweats, todos os jogos, e claro que há pessoas a fazer contas de Reverse Boost, eu próprio fiz no Advanced Warfare, porque senão, o jogo não era divertido para mim, eu tinha uma conta, a nível máximo, prestígio 30, essas cenas todas, mas não era divertido jogar nessa conta, todos os dias, estão a perceber, e por isso é que eu deixei de jogar World War 2, eu simplesmente não conseguia, jogar contra sweats, todos os dias, ainda por cima, contra sweats, com saltos, vocês forem mesmo bons, ainda conseguem, ali, mais ou menos, a gun skill, ainda se controla, ali um bocado, saltam por cima deles, ainda vá que não vá, agora, num jogo, em que é Boots on the Ground, eu tinha que ir a D3, e o jogo era, não me divertia nada, para ter aquilo que é D3, estão a perceber, portanto, causa jogos pouco divertidos, e bem pessoal, eu tenho só aqui um último bonus, para vocês, um último ponto, que eu não gostei nada, foi uma introdução, ao Call of Duty, muito mal feita, que são as Divisions, se vocês não sabem, o que é as Divisions, é porque nunca jogaram World War 2, mas basicamente, é um sistema, que substitui, a Create a Class, causa classes, muito mais simples, parece que voltamos, aos tempos antigos, e, parece que, a criatividade, das classes, que sempre houve, no Call of Duty, desde há muitos anos, desapareceu, com as Divisions, e, para mim, para além dos outros, para além dos outros fatores todos, que eu já vos falei aqui, neste vídeo, com o World War 2, tinha mal, juntamente com este, torna-se ainda pior, mas pronto pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, foi um vídeo mais longo, se gostaram, já sabem, deem like, não se esqueçam de subscrever, ao meu canal, se forem novos, e ativem o sininho, para receber notificações, sempre que eu vou fazer, live streams, ou vídeos, fiquem bem, e até à próxima, tchau!